Apoio Cultural A ludicidade é fator fundamental para o início de um aprendizado. No Floresta o foco é a valorização do atleta com metodologia moderna e muita responsabilidade. Desde hoje estamos aplicando uma metodologia totalmente moderna, começando aqui nas categorias de base, somente na escolinha. Para quando chegar no sub-13, sub-15, sub-17, o atleta já esteja em perfeitas condições de ser um profissional. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos aguardando vocês aqui na escolinha do Floresta, que é o futuro para o Brasil e para o mundo. Bola 5 de volta aqui com o Luan Carlos já na bancada. Luan, eu estava vendo a amizade de você, a amizade sua com o Paulinho e o Paulinho treinou o Autos, né? Teve alguma troca aí porque o Atlético foi lá em Autos e meteu 4x1, acho que teve alguma passagem de segredo aí entre vocês. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa. Boa noite, boa noite a todos. O Paulo é um grande amigo, a gente se conheceu aqui agora durante o campeonato estadual, tive a satisfação de enfrentá-lo por duas vezes. Mas não, não me passou muitas informações, é porque teve muita mudança lá no Autos. Me passou que o campo lá era meio complicado de jogar e a gente chegou lá e constatou realmente isso. As condições não são muito boas, mas o Paulo é um grande amigo, um companheiro aí do futebol, que está pensando futebol moderno, isso é muito importante. E o que mais atrapalha é o clima lá, é muito frio, né? E é complicado. Luan, me fala aí dessas duas partidas, o início avassalador aí do Atlético, dois jogos, duas vitórias, né? Venceu com o gol do Itapajé aqui na primeira rodada contra o... Central. O Central e aí foi lá em Autos do Estevam Soares ainda, né? Isso. O treinador. O Estevam está lá? É, rodadíssimo o treinador. O Luan foi lá com 26 anos e meteu 4x1 nele. Me fala aí desse começo aí do Atlético. A Série D é um campeonato muito difícil. São 68 clubes, 17 grupos, todos os estados representados, equipes tradicionais do futebol brasileiro hoje se encontram na Série D. Então a gente sabe que é um campeonato complicado. Iniciar com duas vitórias para nós foi algo muito positivo. A gente sabia que seria muito difícil isso acontecer. Então foi muito importante alcançar essas duas vitórias. O Central veio com uma proposta muito defensiva contra a gente aqui no PV. Então foi um jogo muito difícil. Foi resolvido aos 40 do segundo tempo. Numa jogada bacana, onde o nosso time não perdeu a consciência tática de manter a posse de bola, de ter a inteligência posicional e conseguiu alcançar o gol. Lá no Piauí o Autos tentou propor um jogo ofensivo. Nos deu espaço. A gente sabia que seria assim. Mudamos um pouco a nossa proposta de jogo. Conseguimos surpreendê-los. E dilatamos o placar numa situação onde o Autos tentou buscar o resultado, empatar o jogo. E a gente conseguiu construir esse bom resultado, esse placar interessante, que nos dá mais confiança para a sequência do nosso trabalho. Ainda tem um perigo ali, Pastore. O Atlético abriu 2x0, o segundo numa bola parada, né? E o Autos diminuiu ainda no primeiro tempo, né? Aliás, no segundo. No segundo tempo. No início do segundo tempo. No início do segundo tempo. E foi um gol que foi ajuda total ali do gramado, né? O gramado atrapalhou bastante o goleiro. O gramado atrapalhou muito, mas a gente pecou muito também. Porque é um lance que a gente trabalha muito, de não dar o combate no adversário, né? De permanecer de pé. O jogador não tem que ficar no chão, dando carrinho. A gente acabou falhando nessa situação. O campo realmente prejudicou, mas acho que foi uma falha mais nossa, coletiva nossa, do que propriamente do campo. Apesar daquilo que eu disse até no pós-jogo, que a CBF não tem que aceitar esse tipo de campo, né? Se cobra tanto a evolução do futebol brasileiro, a evolução dos treinadores, dos jogadores. Então, que nos dê também um campo decente. Apeta diretamente a qualidade do espectáculo. A qualidade do jogo. A gente cobra tanto um jogo mais evoluído, com mais qualidade, mas a gente precisa de campo pra que isso aconteça. Então, fica aqui a nossa reclamação, né? E ressaltar isso, que eu acho que é importante a gente ter um campo com mais qualidade, por bom desenvolvimento do nosso jogo. Aí é que entra a questão da capacidade do treinador, né, João? Então, é o seguinte. O Luan Carlos, ele é um treinador, apesar de novo, mas pela conversa dele, a gente vê que ele é um treinador bastante estudioso e estrategista. Isso é muito importante. Significa dizer que você arma a sua equipe estaticamente pra qualquer situação. E ele falou um negócio aqui nos bastidores que me chamou a atenção. É um indicativo que é um treinador que é inteligente e vai longe, João. Ele diz que você não pode menosprezar o adversário por mais fraco que ele seja. Então, ele esperou o adversário jogando na sua casa, no seu campo de defesa. Não deu o bote, né, não deu o bote, esperou a definição do adversário e matou o adversário por aí. O dedo do treinador é super importante. Eu quero parabenizar o Luan, que eu acompanhei a vida dele pra cá. Inclusive, o Luan Carlos tem evoluído muito. Por que ele evoluiu muito? Porque ele é um treinador que ele pesquisou, ele fez estágio na Europa. Isso tudo é importante. O treinador que quer se estabelecer no mercado, tanto aqui como fora, tem que fazer com esse rapaz. Eu vou, assim como eu disse que o Pio Alves vai subir pra Série B, eu acredito que esse treinador aí, ele tem uma carreira brilhante, uma vida longa como treinador de futebol. Quero te parabenizar e dizer que nós estamos aqui no Bola 5. A gente fica satisfeito quando oportuniza um jovem, João, que traz uma proposta e pela conversa dele e pela armação tática do time dele jogando, a gente vê que é um treinador pra time grande. Então, te parabenizar. A gente fica aqui na torcida. Na certeza que você, o meu Maranhão, vai levar umas trauletadas, porque eu sou maranhense, mas eu tô torcendo pelo Atlético e pelo Floresta. Muito obrigado pelas palavras. O futebol tem evoluído muito e tem nos cobrado bastante. A gente precisa estar sempre em atualização. Tem um fator que pesa muito contra mim, que é o fato de não ter sido atleta. Isso é óbvio, é um preconceito que existe dentro do futebol e é natural que exista. Mas é importante ressaltar que o futebol tá aberto pra várias disciplinas, pras várias formas de se trabalhar futebol. Eu vejo que o ex-atleta tem tudo pra ser treinador, mas ele precisa se qualificar também e aproveitar essa experiência de campo que ele teve. É uma experiência que eu não tenho ao meu favor. Então, aproveitar e se qualificar na teoria pra ser um bom gestor, porque o treinador, acima de tudo, além de conhecer os quesitos técnicos e táticos, é importante que ele entenda de ser humano. Porque o mais importante é você conduzir bem o seu grupo, saber gerir as vaidades e vários outros fatores que um grupo de pessoas contém. Então, a gente precisa ter essa inteligência pra conduzir bem, não só o grupo de atletas, mas todo o grupo que forma o seu clube, o seu dia a dia de trabalho. Então, acho que esse é o grande segredo, para além da questão tática e técnica. Você ouviu muito, né, Sérgio? Sérgio, só pra acrescentar, antes de encerrar, passar pro João e passar pro Leodardo, você, se não se esperar em ninguém, você tá no rumo certo. Mas qual o treinador que você procura imitar? Porque hoje tudo se copia. É verdade, eu acho que tem várias coisas boas por aí, a gente precisa sempre querer sugar daquilo que a gente vê de positivo. Eu vejo grandes treinadores no Brasil, grandes treinadores fora do Brasil, gosto muito do Guardiola, do Klopp, são duas filosofias que eu tento encaixar uma com a outra e fazer um jogo diferente. Aqui no Brasil, vários treinadores que estão surgindo, gosto muito do Leandro Campos, é um treinador, já que tá trabalhando há muito tempo no mercado nacional aqui no Brasil, teve no Ceará, inclusive, foi campeão estadual aqui. Pode até parecer surpresa, mas foi o treinador com maior gestão de grupo que eu já trabalhei na minha vida, é um cara sensacional. Tenho uma gratidão muito grande pelo Filinto Holanda, porque foi através da preparação física que eu entrei no futebol. Sou formado em educação física, então a preparação física foi minha porta de entrada e o Filinto foi quem me convidou para trabalhar no Itapipoca com ele no ano de 2016 e me abriu as portas do futebol cearense. Então, a minha eterna gratidão a esse profissional que tem uma história muito bonita, não só aqui no futebol cearense, mas também no futebol goiano, onde a gente trabalhou... E até europeu, né? Exatamente, onde eu trabalhei com ele também no futebol goiano. Como você é da educação física, eu vou fazer um breve retrocesso na história e dizer que o Cláudio Coutinho, o grande preparador físico do Flamengo, foi treinador e nunca chutou uma bola. Exatamente. O Parreira chegou à seleção brasileira sem ter chutado uma bola. Então, não é nem um demérito você estar como técnico de futebol sem ter sido jogador. É óbvio que se você estivesse a teoria e a prática juntas, é o ideal. É óbvio que se você estivesse de jogador, você teria mais visão de como é que funcionam as quatro linhas, é lógico. Mas o estudo, quando você passa a estudar, você também passa a conhecer. Exatamente. A divisão, a forma de aprendizagem, ou é na mudança dos sistemas táticos. Porque você, para mudar o seu sistema tático, você tem que saber o que você tem na mão. Eu posso citar como exemplo o Grêmio. O Grêmio, ele tem um sistema tático, que ele faz a marcação-pressão, que chamou hoje na primeira linha, mas ele volta todo mundo para marcar também. E, quando está de posse de bola, vira para um sistema 4-3-3, que é o ultrapassado. Que chama o ultrapassado, entre aspas. Como é que você utiliza esse seu futebol moderno? Como é que você analisa? Eu acho que o passado, ele está aí para ser analisado, para ser estudado e para ser superado. Todos os dias a gente precisa estar inovando, buscando. E o futebol não é diferente. O fato de não ter sido jogador me traz uma certeza. É mais difícil. Precisa se qualificar mais, correr mais atrás e buscar, enfrentar barreiras que quem foi atleta não vai enfrentar. Isso é natural e isso motiva. Pela própria cultura, né? Exatamente. Mas uma coisa é importante a gente ressaltar, que o jogo não é do treinador, o jogo é dos jogadores. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que os protagonistas são eles. Por mais que a gente tenha ideias, tenha conceitos, quem vai operacionalizar são os jogadores. Por isso, no meu time, não é a ideia do treinador. É a nossa ideia, da nossa equipe. Então, todos vão construir juntamente comigo. E eu sabendo que não tenho a experiência de um atacante como o Paulinho tem, de saber como é que tem que finalizar e tudo mais, eu dou essa abertura aos meus atletas, essa liberdade, da gente conversar e chegar num consenso, o que é melhor para a nossa equipe, nesse último terço do campo, ou no primeiro terço defensivo e por aí vai. Eu acho que futebol moderno é até uma nomenclatura que eu utilizei e talvez não é tão correta. E se usa muito na linha pedagógica, que é ele fazer parte do processo. Você se sente muito mais importante para a equipe. E ele vai executar com mais felicidade. Eu acho que a gente, eu entrei no futebol para isso, devolver o jogo ao jogador. Acho que o treinador está buscando muito o protagonismo de uma coisa que não é dele. Eu acho que, e é por isso que os treinadores são demitidos a cada três jogos. Porque eles querem chamar a responsabilidade o tempo todo, querem ser o centro da atenção e depois reclamam de ficar nessa cadeira aí, de toda hora saindo, né? Então eu vejo um pensamento altamente qualificado e tem que ser assim, né, João? Pena, ô Leonardo, pena que o tempo voa, né? Vamos trazer o Luan Carlos para bater um papo. Não, mas ainda temos tempo. Eu quero perguntar aí para o Luan, desses próximos dois jogos, né? O Atlético vai jogar aqui no PV no sábado às 16 horas contra o Maranhão, que é o Lanterna. Zero pontos até agora, dois jogos, duas derrotas. E, como eu falei com o Paulinho, a tabela espelhada, né? Vai até o Maranhão depois, enfrentar o Maranhão. Seis pontos aí, o Atlético iria para 12. É essa a projeção que você está fazendo? É, a projeção é que a gente vença os dois jogos, conquiste os 12 pontos e garanta a liderança do grupo e automaticamente a classificação. Só que isso é teoria. Futebol é muito complicado, futebol é um jogo altamente imprevisível, então a gente precisa ter muito cuidado. O Maranhão vem para decidir a vida dele. Se ele perder, ele está fora do campeonato. Ele precisa da vitória, precisa pelo menos empatar o jogo aqui. Então a gente sabe e eu tenho certeza que esse vai ser o jogo mais difícil para nós, da competição. O Maranhão jogando a vida, né? Exatamente, é o jogo mais complicado. 12 pontos matematicamente já classificados. Exatamente, 12 pontos matematicamente. Dois jogos aí, pode classificar com dois jogos de antecedência. Exato, seria muito bom porque depois são dois jogos de risco muito alto. Principalmente o último, né? Contra o central. Lá em Caruaru. É duro, é duro. É duro. Luan, aí na segunda fase... Eu tenho anotado aqui. Não sabe quem pega, né? Segunda fase, são 20 times, né? E na terceira fase ainda tem a questão de que os três melhores perdedores do mata-mata avançam, né? Como é que você está enxergando esse regulamento aí? Tem alguma coisa já? Não perder. É. Oportunidade, oportunidade. Exato. Às vezes um time bom fica numa situação dessa e pode subir. Exatamente. Eu acho que é um campeonato muito diferente de qualquer outro. A Série D é diferente porque ela envolve, como eu disse, todos os estados. É uma competição altamente complicada. O nível de competitividade é alto, mas entenda bem, nível de competitividade com nível de qualidade. Acho que a gente está devendo muito em relação à qualidade, mas competitividade... Até pelo que você falou de campos e tal, não é? Exatamente, é. Acho que campos e ideias e conceitos, acho que tudo precisa ser repensado. Mas eu vejo que é uma competição e um regulamento altamente difícil, que faz do campeonato muito competitivo. Mas é o que eu digo para os meus atletas sempre. A gente precisa estar em um nível de concentração muito alto para conseguir esse acesso. É difícil, mas eu coloco o Atlético entre os seis favoritos. Show muito bem. Dependendo da campanha na primeira fase, leva esse benefício para a segunda? Como é que é feita essa segunda fase? O único benefício é de... Decidir em casa. Decidir em casa o que o Atlético não tem. É campo neutro, né? Então, eu particularmente falo sempre com os jogadores que não tem essa de mando de campo ou não. A gente vai jogar com inteligência em relação ao adversário e fazer uma estratégia para enfrentar tal adversário. Porque se a gente ficar contando muito com o fator casa, para nós é difícil. Nós não temos uma torcida ainda a nosso favor. Verdade, verdade. Todo adversário que vem aqui se sente confortável, né? Verdade. Porque aqui a bancada vazia, é campo neutro. Exatamente. Mas pelo menos tem um campo que é bom, né? Que é o do presidente Vargas. Evitam a viagem desgastante, como são essas viagens da Série D. Isso. Aí o cruzamento da segunda fase, como é que se dá? Faz uma classificação geral, depois de todos os classificados. O primeiro colocado na classificação geral, perde o último colocado e assim, por consequência, o restante. Perfeito. No mata-mata, né? No mata-mata. No mata-mata, jogando em casa. O jogo de volta. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Luan, eu queria agradecer aí a participação sua aí, do pessoal do Atlético, que teve muita atenção aí com a gente. Obrigado pela participação. Boa sorte aí pra vocês, quanto o Maranhão, que vocês já consigam, sei lá, a classificação aí nas próximas duas partidas. Com esse seu repertório de conhecimento, a gente vai ter que trazer um de novo. Vai, vai. Com certeza. O internauta do Facebook que está nos vendo agora... Pode mandar pergunta. Pode mandar pergunta, que ele responde no próximo programa e a gente agradece por demais a presença do jovem, competente, treinador. Luan, obrigado, boa noite aí e boa sorte lá. Muito obrigado a todos, boa noite. Até uma próxima. Olha, no próximo bloco a gente fala do futebol feminino, a segunda divisão do estadual, o sub-17 e o futebol amador por todo o estado. A gente volta já. Apoio Cultural A ludicidade é fator fundamental para o início de um aprendizado. No Floresta, o foco é a valorização do atleta com metodologia moderna e muita responsabilidade. Desde hoje, estamos aplicando uma metodologia totalmente moderna, começando aqui nas categorias de base, somente na escolinha, para quando chegar no sub-13, sub-15, sub-17, o atleta já esteja em perfeitas condições de ser um profissional. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos aguardando vocês aqui na Escolinha do Floresta, que é o futuro para o Brasil e para o mundo. Te receber está no nosso coração, cuidar do seu olhar é um compromisso e cada prêmio representa tudo isso. Boris, 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 a preferida dos cearens, pode crer! Óticas Boris, Óticas Boris, há 45 anos, especialista em óculos de grau.